É verdade, meu senhor, essa história do sertão Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão O jumento sempre foi o maior desenvolvimento Movimentista do sertão Ajudou o homem na lida diária Ajudou o homem, ajudou o Brasil a se desenvolver Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha Fez açude, estrada de rodagem Carregou água pra casa do homem Fez a feira e serviu de montaria O jumento é nosso irmão E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Carte, tiro, pancada Pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço Pau na cara, nas orelhas Jumento é bom, o homem é mau E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga Que se deita no chão Você pensa que o homem chega Ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim, faz é um foguinho debaixo do rabo dele O jumento é bom O jumento é sagrado O homem é mau O homem só presta pra botar apelido no jumento O pobrezinho tem apelido que não acaba mais Babau Gangão Bragueço Fofaxão Imagem do cão Musgueiro Corneteiro Ceresteiro Cimeiro Relógio É Ele dá a hora certa no sertão Tudo isso é apelido que o jumento tem Astronauta Professor Estudante Advogado das bestas É chamado estudante Porque quando o estudante não sabe a lição na escola O professor grita logo Você não sabe que você é um jumento E o estudante pra se vingar botou o apelido no jumento de professor Porque o professor ensina a lei de graça Pois sim Quem ensina a lei de graça é o jumento, meu filho É assim A E I O U U Silone 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 Só não aprende a ler quem não quer Esse é o jumento nosso irmão Animal sagrado Serviu de transporte de nosso senhor Quando ele ia para o Egito Quando nosso senhor era pirritotinho Todo jumento tem uma cruz nas costas, não tem? Pode olhar que tem Todo jumento tem uma cruz nas costas Foi ali que o menino santo fez um pipizinho Por isso ele é chamado de sagrado Jumento meu irmão Jumento meu irmão O maior amigo do sertão Ele é cheio de presepada sim senhor Uma vez ele me fez uma menino Que eu não me esqueci mais Quando dá as primeiras chuvas no sertão A gente planta logo o milhozinho no monturo da casa da gente Porque dá ligeirinho é milho doce Dá ligeirinho, ligeirinho O jumento cismou de ser meu sócio Eu disse eu pego ele Quando ele invadiu minha roça Eu preparei uma armadilha Cheguei perto dele e disse Comendo meu milho hein Vou lhe pegar Ele balançou a cabeça, ligou as antenas Trouxeu o rabo Trouxeu, trouxeu, trouxeu Deu corda e disparou Deu um pulo tão danado na cera Que ele nem triscou na minha armadilha Correu uns 10 metros Fez meia volta Olhou pra mim e me gozou Seu Luiz Seu Luiz Comenceu me E como, e como, e como, e como Fim da peste, o meu mesmo Mas eu gosto dele Porque o restrividorzinho que é danado Animal sagrado Jumento, meu irmão Eu reconheço o teu valor Tu és um patriota Tu és um grande brasileiro Eu tô aqui, jumento Pra reconhecer o teu valor, meu irmão Agora, meu patriota Em nome do meu sertão Acompanho o seu vigário Nesta eterna gratidão Aceitar nossa homenagem Hoje o meu do nosso irmão Hom, hom, hom Hom, hom, hom Segura o jeito, neve o mole Obrigado 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 Obrigado